Alô pessoal iniciando mais um vídeo vai ser como você salvar as configurações que você fez aí no seu roteador da Mercosys modelo MR30G esse roteador que é gigabits tá você já configurou tudo certinho você entra nele normalmente o IP dele não é esse aqui tá o meu configurei ele em modo AP em modo AP mudei o IP aqui já fiz uma pastinha na área de trabalho para salvar essa configuração tá pode ver aqui tá na internet normalmente quando você precisar resetar ele você vai pegar essa configuração então salva e vai entrar tudo de novo como tava antes eu já botei minha senha vai entrar aqui e agora você vai na esquerda tá primeiramente pode ver até esquerda que não tá na internet porque tá em modo AP tá mas tá na aqui na internet pode ver aqui ó pode fazer um teste aí no YouTube pode ver aqui para o normal e agora vamos lá você vai em avançado tá na direita lá em cima depois você pula para a esquerda vai lá em sistema você vai procurar agora o salvar e restaurar você vai clicar agora tá escrito cópia de segurança foi baixar uma cópia de segurança você vai aonde tá essa cópia da pasta tá aqui vou tirar daqui vou recortar botar na área de trabalho eu vou botar nenhuma pastinha que eu fiz aqui ó e aqui ó é um arquivo BIM tá pronto está ali né agora você pode precisar resetar ele eu dei algum problema você vai naquela configuração lá que você fez o IP dele vai voltar para original tá vou dar uma pausa e vou recetar ele e mostrar como que é eu estou apertando o botão para recetar ele mais ou menos dez segundos ele vai recetar a minha internet não vai pegar mais aqui tem modo ap e ele já vem de fábrica em modo dhcp soltei pode ver eu recetei ele agora ele não entra com esse p mais pode recetar pode ver aqui ó ele voltou para o original de fábrica 192.68.1.1 orientar nas configurações dele aqui aquele p não vai funcionar mais esse aqui apagar só o final ali vou botar um aqui e dá um enter recarrega é um roteador muito fácil de configurar ele tá aqui não vou colocar sem nenhuma vou marcar o termo ali acho que é obrigado como colocar senha ali vou colocar de 1 a 8 e é obrigado a colocar números também então eu vou dar uma pausa e colocar uma senha ali qualquer ali eu já coloquei qualquer senha que ela não me interessa que me interessa que eu vou botar tudo para a que estava antes pode ver o ip e lá ó 192.68.1.1.1 eu vou no modo vou pular isso aí tá eu não quero essa configuração aí pular eu não quero sair vai sair da configuração, sim. No modo avançado agora vou aqui em sistema vai salvar e restaurar na esquerda, tá. Você sobe um pouquinho aí, você vai aqui clicar aqui dentro agora eu vou lá na área de trabalho, onde eu guardei, configurações salvas, eu guardei aqui nessa pastinha o arquivo BIM, clicar em cima, suspender aqui e clicar em restaurar aqui, ó restaurar você não faça mais nada aí, tá, não aperta botão nenhum, ele vai restaurar todas as configurações salva senha, IP, tudo, tá, ele pira em cima, vai mudar vai ser o que tava antes, o nome da wi-fi vai ser o que tava antes se você não conseguir resetar ele, você desconecta o cabo de internet desliga da luz um pouquinho, torna a ligar, passa um pouquinho, você aperta aquele botão uns 10 segundos, tá pronto, tá, quando você vê uma luz vermelha, você pode tirar pronto, tá escrito sem internet, esse P aí não funciona, vou conectar o cabo de internet ali, que coisa rápida pronto, tá, então vamos ver, vamos ver se vai funcionar, né, aqui perto do relógio, aqui, entrou aqui, vou testar aqui até o IP lá em cima já mudou, tá vendo? já mudou, já tá valendo esse IP a senha de entrar, aquela senha que ao fim não vale mais nada obrigado a você que viu esse vídeo aí, tá? vou testar aqui no YouTube aqui pra você ver que cortou tudo normal tudo aqui viu? tudo normal valeu aí por ver, se puder aí veja outro vídeo meu, tá? tchau, valeu aí por ver